Suiane Pessoa, agora é com você. Opa, vamos voltar lá direto para a nossa redação do MeioNorte.com com o Valde Lúcio para trazer mais uma notícia envolvendo confusão, viu? Porque nem só de alegria se vive no Carnaval, né minha gente? Em alguns lugares, como por exemplo em Olinda, existem as prévias carnavalescas que já acontecem no final de semana antes do feriado realmente, da data oficial do Carnaval e por lá nesse final de semana acabou em muita confusão, né Val? Isso mesmo, viu Suiane? Por lá uma multidão, Olinda, que é um ponto turístico bastante conhecido, um ponto em que muitos carnavalescos, foliões, se preparam para ir, uma cidade bastante movimentada, agitada ali no Pernambuco, mas imagens que foram divulgadas na prévia de Carnaval que aconteceu ontem lá na cidade mostra muita confusão, depredação de ônibus, correria e barulho de tiro justamente ali na área do desfile das virgens, onde acontecia um bloco, né? Conhecido como desfile das virgens em Olinda Houve aí então nesses vídeos que a gente acompanha agora, inclusive no nosso vídeo momento em que a polícia se depara com jovens brigando, é possível ouvir barulho de um tiro e de acordo com a polícia militar, um policial chegou a ser atingido na cabeça por um objeto arremessado na confusão Duas pessoas foram detidas, os vídeos foram gravados ali por volta do meio-dia, uma hora da tarde em uma das principais vias do bairro Novo Em uma das imagens a gente vê, inclusive, o momento em que um carro amarelo do batalhão rodoviário chega ao local em que os jovens estavam brigando Alguns rapazes jogam objetos nos outros e uma pessoa que registra as imagens diz É bala! Olha um dos policiais atirando Em seguida, os jovens começam a correr O fato é que realmente vem chamando a atenção essa violência nesse período do ano, né? Porque, como a gente já até adiantei, Olinda é uma cidade bastante procurada nessa época do ano Muitos foliões se preparam, passam um ano pagando pacotes para curtir o carnaval de rua de Olinda Que é bastante famoso no Brasil todo, né? Recife Antigo, Olinda, todo aquele entorno ali realmente da Grande Recife E é lamentável se deparar com cenas de violência como essa Afinal de contas, o carnaval é conhecido por um período de alegria, de diversão E ainda mais esse ano que volta realmente, oficialmente após esse período de pandemia Com as festas liberadas, com as pessoas nas ruas Infelizmente, é muito triste a gente noticiar esse fato que aconteceu ontem lá em Olinda Realmente, extremamente triste Inclusive, esse bloco que saiu, né? Nessa semana, que é o Bloco das Virgens Que acontece tradicionalmente todos os anos em Olinda Faziam dois anos que, por conta da pandemia, não tinha mais esse desfile dos blocos Olinda é realmente considerada um dos maiores centros do carnaval Aquele carnaval raiz, né? Que valoriza a cultura do povo pernambucano Trazendo frevo e tudo Eu já morei na região, já participei do carnaval de Olinda É lindo de ver, inclusive, uma nota oficial emitida pela polícia Disseram que mais de 600 homens estavam fazendo a segurança no local E o que mais entristece a gente é que essa confusão, né, Valdeluz? Aconteceu em plena luz do dia, em pleno meio-dia E mais de 100 jovens envolvidos aí nessa confusão Muito bem